E aí, seus vados, beleza? Mano, seguinte, hoje, nesse momento, agora, a gente tá indo buscar o meu 350Z, mano, isso mesmo. Nossa, parecia que fosse o Boquinha. É, parece o Boquinha, né? Hã? A baseada, seguinte. Parece o Boquinha aqui, ó. Gordinho. É, tô indo buscar o meu 350Z, sem enrolação nenhuma, a gente já tá do lado, peguei a câmera, peguei o carro, peguei o Renan pra voltar com o meu carro, porque eu vou botar o 350Z. E, mano, ele tá pronto, Renan. O que que foi? O que que tava fazendo ele? Mano, colocou os bancos, colocou banco, colocou volante saque rápido, colocou também freio de mão hidráulico, colocou outra pinça, mano. Outra pinça de freio só... Ah, uma a mais, né? Uma a mais, só pro freio de mão, tá ligado? Mano, a gente já tá chegando realmente, rapaziada, ó. Chegão. Tipo, sem enrolação mesmo, tá ligado? É, já é. Aqui, ó. É, aqui que tá, né? Tá pegando, né? Mas chega o Renan, o Léo, chegou chegando, hein? Ó o carro ali, ó. Cheguei! Quero ver, mano. Não, só um porcinho. Ninguém viu, né? Nossa, tá lavadinho. Não, ninguém viu. Agora que não vai ver. Nem eu vi. Vamos lá. Mano, chegamos. E o Zezinho tá aqui, velho. O Zê tá aqui. Velho, tá... Deixa eu ver. Nossa, rapaziada, vamos ver ali. Olha os bancos dele lá dentro, mano. Tá banco de corrida, só que agora já tá tudo instaladinho, mano. Olha esse volante, rapaziada. Mano, deixa eu ver. Não, Léo, ficou bonito, hein? Mano, olha o banco já tá instaladinho. Lembra que vocês já viram um banco assim, só que agora ele já tá fixo, ó. É igual do Boca, né? Boca tá colocando esse na determinada também. Tá. É esse mesmo, do Drift Master, né? Mano, na moral, tá escrito Léo da Hornet aqui, tendo passageiro. Nossa, Léo, mas eu não consegui, não tá nesse banco aí, não. Por quê? É o banco que fica parecendo que você está no chão? Não, ele é bem baixinho, ó. É que esses Drift tem que ser assim, né? Mano, ele, tipo... Ó, vou mostrar. Deixa eu ver, Léo. Você vai ficar quase entrando no chão. Ó, pra entrar, não entra, por causa do volante, ó. Porque o banco é alto, entendeu? Aí, olha isso aqui, velho, na moral. Ó. Aí, sim. Tira o volante. Sumi com o volante do carro, meu amigo. Aí você entra. Não, e os detalhes. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu gosto dos detalhes, mano, ó. A roelinha nodizada, ó. Oxe, é. Vixe, Marinho. Olha isso aqui, mano. Vai, coloca aí, Léo. Eu nem sei... Coloca tudo, coloca certinho. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Ai, coloca... Acho que nem precisa fazer isso pra colocar, hein? Não é só pra porrar? Tô quebrando já. Eu também, mano. Aí, ó. Cara dele, ó. Vem, beleza? Vem, beleza? Bom. Tô vendo já. Chegou mexendo. Ah, colocou? Nossa, esse freio de mão aí, Léo. Ó o freio de mão, mano. Pode puxar? Pode puxar? Pode puxar. Tô puxando já. Olha isso aqui, mano. Cadê a pinça aqui? Vamos ver mais. Nossa, olha aqui. Olha o dedinho. Olha o dedinho. É de Aero Keep. É de Aero Keep, isso. Olha lá o câmbio. Ó, a manopla. Nossa, Léo do céu. Nossa, eu troquei a manopla, coloquei outros bagos. É... Nossa, mano. Fico nervoso aqui. Vamos ver a pinça aqui? Deixa eu ver. E como que eu saia? Vou tentar tirar o âmbito de novo? Acho que não precisa toda hora tirar, né? Senão... Cadê? Eu quero ver a pinça. Olha a outra pinça, mano. Aquela pinça ali, rapaziada. É só pro freio de mão, mano. Essa que é a original? Original e aquela lá é pro freio de mão. Mano... É, o freio de mão hidráulico. Aquela rosa ali que tá ali. Mano, até o suporte do banco foi pintado de rosa, rapaziada. Verdade, ali embaixo o trilho, né? Vixe, mano. Não, não. Ficou top. Eu fiz o suporte do freio de mão também, foi pintado de rosa. Mano, o Z ficou pronto. Mano, a gente tá vendo agora em primeira mão, tá ligado? O que vocês tão vendo na câmera, eu tô vendo aqui também. Tipo, conjunto, né? Primeira reação. Primeira reação. Chefe, foi incrível, mano. E o melhor de tudo que não foi em 15 dias que eu tinha falado dele. Não o gelo em mim. Misericórdia. Pô, fico nervoso. Gostão do acabamento. Acordo do suporte. Mexe com o carro, vende carro, vende ferro velho. E o chevetinho, você tem alguma coisa pra reclamar pra ele ou não? O chevetinho tá dando uma assaiadinha. Vamos arrumar. Você dá uma traquinada no bichinho. E depois cortar o teto. Fazer aquele bagulho lá que ela vai fazer. Vai. Olha isso aqui. Olha, deixa eu sentar aí. Olha. Não, é top, top. Olha que louco, mano. Só é o volante. Você tem que fazer o que o Renato fez, mano. Guardar o volante original, deixar na estante. Isso, cadê o volante original? Tá tudo guardadinho, né? Deixa eu sentar no banco ali. Senta. Eu vou ficar, tipo, sumindo. Você ficou pequenininha, né? Eu tava dirigindo o guidão, o guidão, o que? Vai quebrar os gramas. O Renato sumiu, mano. É, diz os pilotos lá que tem que ser assim, baixinho, né? Não, sim, sim. Mas não precisa ser tão baixo, é porque pra mim eu fiquei muito alto. Mas, tipo, se fosse um carro pra eu dirigir, acho que eu costumaria dirigir assim. Mas tem almofada, sabia, também? Tipo, tá aí atrás, ó. Pega aí. Aí pra você andar, tem almofada. Acho que tá aí atrás. Eu tenho que abrir lá a porta-mala. Tá lá no porta-mala? Ah, tá. Ó, deixa eu pegar lá pra você. Esse é o folho, gente. Ó. Pesado. É muito pesado, ó. Eu vou fazer um vídeo forte nesse aerofódio aqui. Eu falei já em todos os vídeos, viado. Ó, almofadinha pra você. Ah, tá. Tá vendo, ó? Aí chega ali. Aí chega aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tira os bigos, tira os bagos. Tira os bigos, tira os bagos. Coloca isso aqui aqui. Isso aqui na frente. Esse aqui. Você entende aí, Renanzinho? Agora sim. Aí, ó. Tem pra todos os tamanhos. Ó, coloca o volante aí. Agora sim. E ficou até mais confortável, né? Se o Cearô tava meio duro, tipo, quando você senta no duro assim, você fica meio desconfortável. Entendi. Agora sentou no mole e ficou mais de boa. Pula. Vai, encaixa. Encaixa. Pula. Puxa o bagulete. Puxa o meinho. Ah, tá, tá. Puxou, soltou. Aí, ó. Ficou? Dura, você tá fazendo um triunfo. Aí sai o volante na mão, já pensou? Já pensei nisso. É que grudar no guidão aqui. Não, mas não sai, não. Já foi com... Eu acho que se o cara fez esse estudo aqui pela NASA... É, deve ser estudado, né, pra fazer isso, né? Ele sabe que não sai. Mano, nervoso, né? Sério mesmo. Mano, imagina todo mundo dirigindo agora. Agora vai ser... Vai ser tipo... Mano, tô feliz, né? Vai ser muito épico. Vai ser nervoso, tá ligado? Mano, meu Zezinho tá pronto. Vamos ver aqui agora o lado do passageiro, mano. Bom. Lado do passageiro, rapaziada. Ficou bem confortável. Ficou muito confortável. O banco ficou mais pra cima, ó. Chega, manteiga derrete. Ó, pode ver a altura. A altura do banco, ó. Ficou aqui na altura do painel. E aqui, ó, ficou pra baixo da altura do painel. Tá vendo? Ah, verdade. Ficou do freio de mão, né? Isso. Tá vendo? Nossa, o cara pensou em tudo, hein? Não, foi certinho. Aqui tá mais confortável do que aí o passageiro. Tá ligado? Não, e você não sentou aqui na espuminha ainda? Não, eu já sentei. Só que pra mim eu fico muito alto daí. Por isso que tirei a espuma. Entendeu? Entendeu? Tamanho de perna desse aí. Que isso? Mano, ficou nervoso. Eu quero ligar. Ligue aí, ligue aí, ligue aí. Deixa eu ligar. Você tem que andar, Leandro. Eu quero andar. Bom, rapaziada. Chegou o grande momento agora de testar o carro na rua. Ele vai lá de Camaro. Renan vai vir aqui comigo. Velho, e agora que a gente vai testar o carro. Não na rua, né? Num estacionamento que pode fazer isso. Mano, a gente vai testar aqui o freio de mão. Mano, o freio de mão é hidráulico. Vê se o lado do passageiro ficou gostoso, Renan. Nossa, ficou delícia, mano. Ficou bom? Aham. Você é mancado? Ficou espaçoso, gostoso? Bem confortávelzinho. Tipo uma espuma bem durinha, sabe? Aham. Top. Nossa, nervoso, mano. Na moral. Vou pegar o carro aqui. Aí, ó. Você ficou mexendo, ó. Você já ficou mexendo isso aqui. Agora... Aí, parou. Velho. Ó, rapaziada. Ficou aquelas luzes aí que estão meio ligadas. Porque é do airbag, do volante em si e do banco. Então... Esse carro tem airbag em tudo, né? Tem. E daí tirou tudo. Agora tirou tudo. Mano, vamos nessa. Colocar aqui. Nossa, que é bonito, hein, velho. Total freio de mão. Vixe, mano. Na moral, eu tô apaixonado, velho. Bonito, bonito. De verdade. Ficou muito bem feito. Ficou parecendo o original. Verdade. Mano, o carro tá muito gostoso. Ficou bonito o banco, hein? É, muito bonito. Só lá testar já se vai funcionar o freio, tudo certo? Sim. Mas funciona, velho. Mas funcionou. Meu Deus, céu. Caramba, cabrinho. Mano... Do nada. Ó, abriu de mão, abriu de mão. Nossa, a gente chanqueou a minha cara, velho. Voltar a mão. Meu amigo do céu. O freio de mão está aprovado. Ó. Nervoso, né? Deixa eu gravar por fora. Misericórdia. Chefe? Tá freando. Ah, deixou embora. No amor de Deus. Só uma instante. Minha cira é louca. Vai frear bem mais, porque a pastilha é nova ainda. Vai, Léo. Vou gravar um pouquinho por fora agora. Na moral, você viu o freio de mão? Você pegou lá. Eu peguei, lógico que eu peguei. Eu estava empolgado. Lógico que eu peguei. Sou o Alec. Vai lá, Léo. Quero ver o freio de mão por fora, né? Por dentro não dá pra ir, não. Deus me deixa ver. Ó o freio de mão, mano. Esse carro é muito bruto, mano. Tipo, sei lá, a diferença. Tem força, gostoso de ver. Chega, Léo. Chega, vambora. Tá bom, já testou já. Dá um fichadinho, freio de mão. Freio de mão. Achei que você dá... Achei que você dá um cavalinho de pau aqui. É porque os pneus esquentou. Aí eu estou sem. Aí... Se continuar... Se continuar, vai explodir. Eu só vou vir lá de baixo agora. E vou puxar o freio de mão só pra ver se está funcionando certinho. Agora eu vou fazer um teste mesmo. Só um cavalinho de pau. É, é. Bora, então. Nossa. Essa vai ser a última, né? Pelo que ele falou. Acabar com o cárter. Ó. Ê, freio de mão, hein? Tô louco. Travou na hora a roda. Vai ver no vídeo depois. Tá gravadinha? Travadinha. Nossa. Só não sei se o Alex pegou bem a gravação. Tem que pegar, Alex? Aí, sapé. Bem pago, bem pago? Bem pago o serviço. Ó. Tirar aqui o boletão. É, moleque. Vambora, vambora. Já fez muito barulho, já. É. Uma gemisericórdia. Isso aí acaba com tudo. Sai barulho pra caralho. Ih, joga pedra pra caralho. Chama atenção. Chama atenção. Ih, meu Deus do céu. E vão tirar a thumb, então. É. Rapaziada, a thumb do vídeo tirada. Meu amigo, se liga só no carro, velho. Olha isso aqui. Velho, acabou com o pneu. Renan, vem ver isso aqui. Nossa, do outro lado ainda tem um pouco, né? Quase que a gente fica na mão, mano. Essa mão um pouquinho explode. Daí explode, já. Acabou de tirar a cara da oficina, já estraga. Já volto, que aí acaba com o paralama tudinho isso aqui, ó. Mano, ficou no arame o pneu. É porque já tava sem, lembra que eu falei? É, só que eu tinha visto só do outro lado. E do outro lado tinha um pouquinho de pneu ainda. É, não. Do outro lado tem. Velho, eu fiz isso aqui mais, rapaziada, na loucura de testar, sabe? Vinha acelerando, puxava o freio de mão, acelerava tudo, o carro rodou. É, foi na empolgação, tá ligado? Não foi nada, ah, eu vou fazer isso aqui, aquilo outro e vou virar aqui e vou quase ir ali. Não, foi tipo... Aproveitou o espaço. Aproveitei o espaço que eu tinha e acelerei tudo, puxava o freio de mão quando era pra puxar. E, mano, testei, tá ligado? Testei do meu jeito. Mas agora eu quero ir lá na rua do Drift, lá na rotatória, vir em alta, matar o carro no freio de mão, de lado, e continuar acelerando, mano. Pra isso, vou ter que trocar os pneus, vou ter que mostrar para os meninos, você acha que eles vão curtir o carro? Ah, vai, porque ficou muito bem feito, ficou muito bonito. Ficou muito... Ficou um carro de corrida agora. É, mano, imagina o Renatinho, sem o 350Z dele, agora vai pegar o meu. Tá no lombriga, tá no lombriga. Mano, eu vou dar dois pares de pneu pro Renato gastar, mano, acredita? Será que tem um monte lá que não usou? É, então, vou pegar dele mesmo. Ele, já. Rapaziada, mano, agora meu Zezinho tá de volta, tá perfeito, mano. É um carro de Drift agora, é um carro de corrida que tá na rua, imagina? Da hora, né, mano? É, vai dar na rua, né? Isso. Mano, agora não vai partir, vai embora. Chefe, ficou tudo certo, tá nervoso, brigadão. De verdade mesmo, porque o carro ficou sensacional, mano. O Zezinho tá de volta, o Camaro também, e o Chevetinho? Vamos arrumar lá. Vamos arrumar, mano. Nossa, que da hora, mano. Os dois carros dos meus sonhos, perfeito, do jeito que eu sempre quis. Cê é louco. Vamos partir? Bora. Mano, partir então. Cê é louco, véi. Que felicidade que eu tô no dia de hoje, mano. Cê é uma cara de felicidade demais. Bom, gente. Vamos partir, vamos embora. Mano, que louco, véi. Na moral. Mano, o volante. Colocou o volantinho. Pronto. Coloquei o volante aqui. Rapaziada, mano. Sério. Freio de mão. Mano, manopla, tá ligado? Nervosa, mano. Tipo, de verdade, ó. Deixa eu focar aqui mais bonitinho. Ó a manopla. Mano, freio de mão. Nervoso, véi. Nervoso. Aqui, ó. Mano, todo o cilindro dele. Bonitinho. Velho, que louco, véi. Ó o volantão, véi. Banco de carro de corrida. Vixe, Maria. Uhul. Bora. Liquei o Zezinho. Partiu, mano. Mano, que louco, véi. Sério. Camaro, salcano. Zezinho, pique corrida. Colocar a primeirinha. Mano, que da hora, véi. Que louco, mano. Rapaziada. Chegamos aqui em casa. 350Z fazia tempo que não viu o cheirinho da nossa garagem. Mano, e o meninão tá de volta. Cê é louco, véi. Ficou muito top pra andar. Ficou muito nervoso. Agora só é trocar os pneuzinhos e testar realmente o nosso 350Z que virou de rua pra pista, véi. Na moral, freio de mão dele tá funcionando tudo certinho. É claro que ele ainda tá pouquinho novo. Aí tem que dar uma gastadinha nele pra ele pegar direto. Ele tem que dar uma sentada. Nego, cê viu que na rua eu fui dando umas aceleradinhas, umas puxadinhas no freio. Eu vi, eu vi. Mas isso é um pouquinho só. Deve dar uma empolgada, né? É, dar uma empolgadinha. Pô, cê vê? Esse negócio novo. O negócio é sempre, tipo, você comprou o carro pra fazer isso, né? Verdade. E hoje você fez. Tá aí, tá feito. Verdade, nossa. É isso mesmo. Você falou tudo, Renan. Na moral. Mano, os dois carros, os meus sonhos, mano. Tá na garagem do jeito que eu sempre quis. Sabia? Um Camaro só o cano. Peraí, tô te cortando. Tô te cortando já. Um Camaro só o cano, mano. Tipo, é um... Mano, é um Camaro só o cano, caralho. E agora, mano, 350Z de drift, mano. Tipo, volante, saque rápido, freio de mão, banco. Tá ligado? Blocado. As pessoas acham que às vezes é rápido as coisas, né? É, mano. Não é? Desde quando você comprou... O Z? Você queria fazer isso e tal. Nunca deu. Tudo bem que você já tem o carro, né? Que é o mais difícil. Isso. Mas as coisas você vai tentando colocar e tal, isso aqui. É, é complicado porque aquele cubo ali, gente, pra quem lembra, mano, é caro e vem de outro lugar, o freio de mão também. Esses bancos aqui você não acha difícil, só na Drift Master que eu consegui achar. Mano, freio de mão é deles também, a manopla também, o volante também. Mano, tá ligado? Tá completo. Agora, só botar um aerofóliozão, que é um sonho meu, mano, botar um aerofólio desse tamanzão. Tá bonito, isso aí. Acho meio de velhão, parece. É, isso aí é meio... Ele é meio de velhão, tipo, a aparência dele. E essa fibra de carbono... Eu quero cortar ele pra saber se é original. Não, é fibra. Não é? É fibra, sim. Não é? É assim. Não é? Te juro por Deus. É pesado. Mas você acha que fibra de carbono é leve? Claro que é fibra de carbono, né? Eu falo que é mais leve que o ferro, não que seja leve. Ah, mano... Ah, mano, é fibra, sim, eu acho. Será? A gente... Tem resina, é muito grande. Mano, eu vou cortar esse aerofólio aqui e a gente vai descobrir se tem um pedaço de madeira aqui dentro, a gente vai descobrir se tem fibra de carbono aqui dentro, a gente vai descobrir se tem um pedaço de lata aqui dentro. Eu acho que é fibra, sim. Sabe por quê? Esse aerofólio é especificamente pro 350Z, não cabe em outro carro. E o cara que tem 350Z não quer um aerofólio desse estilo, pesado pra cacete. Ninguém quer um aerofólio pesadão, tá ligado? Então, mano, nem se eu quiser vender esse aerofólio ou quiser dar pra alguém, ninguém quer. Então, mano, eu vou cortar esse aerofólio aqui. O que que você tem, né? É por... Eu sei por que o meu tem, sabe por quê? O dono do meu carro era um pastor, mano. Era um veinho. É o... Era um veinho. Não, ele era veinho, aí ele eu acho que gostava de aerofólio. É. Mas não é feio, é louco, é bonitinho. Não, cada um tem gosto pra tudo, né, mano? É, ele é bonito e aerofólio. É estranho, né? É, eu já quero meter aquele aerofólio grande, bem grandão, assim. Mas ele também veio do outro. Ô, você não sabe que... Sabe aquele cara que vendeu suco pra você? Tava querendo vender suco pra você? O cara foi vender suco pra mim, gente. O cara veio na porta do meu carro aqui. Aí ele começou a trocar ideia, né? Tipo, o primeiro foi lá no carro do... Isso, o primeiro foi no carro do Renan ali, no Camaro. Depois ele falou assim... Ô, o que que é esse negócio rosa ali no meio ali? Aí, o quê? Isso aqui? Ele falou, é. Aí eu falei, ah, é pra ir de mão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim... Pensei que fosse na narguila. Eu pensei que fosse na narguile, velho. Aí eu falei... Ah, bem que podia ter sido na narguilinha acoplada no carro. Ah, mano. Curti demais. Eu, mano, adorei. Meu carro tá de volta. Eu vou deixando esse vídeo por aqui se você quer mais vídeo, mano. Meu 350Z agora chama os amigos a andar, eu andando, tudo mais. Já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau